Olá meus web-espectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Tencent Gaming Buddy da Beta que é um emulador bem leve aí por sinal com interface bem amigável eu tô testando ele aqui já utilizei algumas vezes e vim aqui dar um feedback para vocês aí é sobre como é se vale a pena utilizar vou fazer comparação e também com o BlueStacks né que eu acho que talvez seja um dos emuladores para Android mais utilizados aí pega pela galera que fazem que jogam online vou deixar o link na descrição aí tá para vocês se vocês quiserem baixar eu conheci faz pouco tempo e achei uma grande vantagem em relação ao BlueStacks embora tem alguns desvantagens também tá ele é um emulador mais leve que o BlueStacks e tem bem mais interface bem mais limpa é vai direto ao ponto você instala o jogo tá aqui tem uma biblioteca de jogos que você pode jogar embora eu acho que dê para colocar mais jogos que não esteja aqui na lista tá é basta fazer uma procura no YouTube e eu imagino não sei se é possível tá pessoal tô falando que eu acho que sim mas não sei se é mas imagino que que deva ter como colocar outro jogo sim então aqui tem uma biblioteca de jogos aqui ó eu instalei ele para jogar o Free Fire tá então a galera uns conhecidos meus aí que a gente joga quase todo dia Free Fire e no BlueStacks tava tava meio lento tava não tava legal aí foi assim que eu resolvi procurar uma outra alternativa e cair aqui no no Tencent GameBuddy tá que acabou me deixando mais satisfeito que o outro tá eu comecei a utilizar esse daqui então é uma das desvantagens ele ser mais leve que o que o BlueStacks tá roda mais fluido roda mais lisinho tá pelo menos no Free Fire que é um jogo que eu tô jogando eu só instalei Free Fire nele por enquanto não testei outros jogos para ver como é que é tá é agora uma desvantagem que eu acho que é um problema aqui no meu computador não sei se todo mundo tem esse problema aí é que quando você tá jogando você não consegue habilitar o microfone e nem ouvir tá é então você não tem como você conversar com seus amigos ali com os parceiros de squad por exemplo se você tiver até utilizando simulador aqui é mas eu acho que é um problema interno eu tentei procurar algumas soluções no YouTube mas não nenhuma foi é nenhuma resolver o meu problema tem várias dicas lá de como resolver esse problema aí de do microfone não tá funcionando e do áudio também não tá funcionando mas eu não consegui resolver o problema mas mesmo assim eu continuo usando ele porque a gente pode fazer como os meus amigos a gente sempre monta a mesma equipe a gente combina ali para jogar então a gente faz uma chamada via WhatsApp daí a gente conversa ali pelo WhatsApp enquanto a gente vai jogando aqui o jogo então é quanto a isso não não foi problema tá mas se você prefere utilizar por exemplo aí o o o microfone e o fone de ouvido durante o jogo e não quer utilizar outros meios tá para se comunicar e esse isso talvez não seja tão interessante para você não sei que para você não apresente esse problema tá vale tentar aí está lá e para ver como é que é e tá também rola como falei para vocês roda outros jogos tá mais para facilidade de instalar outras coisas o bluestack ele é melhor você faz uma pesquisa ele tem uma pesquisa aqui falta uma uma barra de pesquisa aqui ó tivesse que pesquisar e você pesquisa o jogo que você quer por exemplo então aqui não tem no bluestack você já pode pesquisar qualquer jogo que tenha que tenha na Play Store por exemplo você pode instalar lá inclusive você pode até baixar o app de uma fonte externa jogar no seu computador e daí do computador você consegue é instalar o aplicativo sem ser pela Play Store por exemplo você pode instalar direto do computador é no no bluestack tá embora ele seja mais lento tem algumas propagandas ali alguns apps que se instalam sozinho tá é eu acho que nessa parte assim de de ter ali de pesquisa facilidade de instalação eu acho que o bluestacks é um pouco melhor tá mas então é isso aí não tem muito que falar rodolizo perfeito tranquilo ele é mais leve mas em compensação é se o jogo não tiver aqui na lista você tem que e é mais difícil a instalação não sei se tem como instalar se o jogo não tiver nessa lista aqui ao passo que no bluestack tem tá é espero que você tem gostado desse vídeo se você gostou deixe seu gostei se você tiver alguma coisa para acrescentar e alguma coisa que eu esqueci de falar aqui que ele também tem alguma vantagem desvantagem escrever nos comentários beleza então a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego ah eu esqueci de mostrar para vocês jogando um pouquinho então deixa eu mostrar para vocês jogando um pouquinho do jogo aqui e chupa usar primeiro para iniciar melhor pessoal deixa eu vou clicar em jogos aqui ó tá acho que é melhor a gente começar aqui e aí você vê como é que é o sistema que também para para iniciar o jogo então vou clicar aqui em jogar e aí ele vai iniciar aqui a outra coisa também outra vantagem em relação ao bluestacks que para iniciar ele é muito mais rápido muito mais rápido mesmo no está que ele demora em torno aí de um aqui um minuto para para carregar e você jogar ali ó e aqui ele mostra também algumas as funções dos botões aqui ó WASD mover tá aqui bem semelhante a um jogo que você perde computador aí de FPS tá os botões os botões são praticamente os mesmos ao shift correr é R recarregar M mapa entendeu que um dois três quatro cinco é arma um arma dois arma três se você quiser trocar de arma por exemplo é e aí assim por diante tá é praticamente igual aí aos controles de um jogo que você pega de de computador beleza beleza agora aqui o bom start game aqui ó beleza vamos dar um start aqui para a gente jogar uma partidinha aqui nossa já a gente me chamando para esse quadra não posso agora beleza aqui ó iniciei tá vamos dar um pause até o início aqui agora para não perder muito tempo beleza pessoal foi um dos últimos e por incrível que pareça tem um cara perto de mim e ele tá na vantagem porque ele caiu primeiro então vamos dar uma fugidinha daqui senão ele já vai matar a gente como falei para vocês ó é praticamente aí como se estiver jogando no celular mesmo inclusive eu posso até deixar a tela cheia aqui ó e olha só que maravilha a gente acha alguma coisa aqui ó e é aqui eu acho que talvez até aqui no controle para você controle jogador eu acho talvez até se torna mais fácil eu tô mais acostumado aqui do que no celular celular embora eu não seja um jogador bom porque eu jogo sou um jogador bem casual não não jogo muito assim você pode usar botões para pegar os itens como você pode usar também o controle do mouse ó por exemplo aqui usei botão e por exemplo o e ó apertando o e aqui ele ele pega os itens que está ali no chão ali ó ó ó tem um carinho ali ó e me matou lazarento rapaz mas é isso então pessoal a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do e vamos ver se ele vai longe isso daí é e eu falei para vocês não sou bom jogador né sou bem casual então dá um desconto